Oi gente amiga, estamos chegando de peito aberto, coração cheio de amor e otimismo. Aqui você já sabe, não é espaço para o ódio, a inveja, o crime, a violência e a opressão. Estamos juntos mais uma vez, formando esta corrente positiva de milhares de pessoas espalhadas na grande São Luís, dezenas de cidades do interior do Estado e para todo o planeta Terra via internet. No ar, a partir deste instante, mais uma apresentação. Alegre para cima, otimismo e grande do nosso Maranhão TV, nesta sexta-feira, dia 18 de abril de 2013. Nós temos também dois canais na internet para você acompanhar. No meu blog, www.maranhontv.com, alcançamos a marca de 19.523 visualizações. E no YouTube, minha TV é 25 anos, esse aí é incomparável, inconfundível. Agora são 2.208 reportagens que já foram visualizadas por mais de 215.628 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Estou aqui na TV Guará, canal 23, fazendo o que eu gosto de fazer do jeito que você gosta de ver. E em destaque, no programa de hoje, você vai acompanhar depoimentos, bloco memória eletrônica, nós vamos mostrar depoimentos de autoridades na discussão que nós fizemos aqui no Maranhão TV sobre o problema do trânsito de São Luís e do transporte coletivo da nossa capital. Se fizessem o que foi dito lá, nesse encontro, muita coisa mudaria. Você vai ver também opiniões de dois cronistas esportivos sobre a desclassificação, a eliminação do Sampaio Corrêa da Copa do Brasil 2013, na versão oferecida por Garcia Júnior e Técio Dominici. Você vai acompanhar também a entrevista com Márcio Gerri, onde ele vai dizer como estão as negociações entre a Prefeitura de São Luís e o sinicato dos servidores municipais na discussão sobre reajustes salariais. Com esses assuntos em destaque, o Maranhão TV desta sexta-feira, a partir de agora já está no ar. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta. É mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense há quase 29 anos no ar. Incomparável, inconfundível e pode passar a régua. E o primeiro destaque do programa de hoje é o bloco Memória Eletrônica It's Now. E no bloco Memória Eletrônica de hoje nós vamos mostrar uma reunião que aconteceu com várias autoridades para discutir o trânsito e o transporte coletivo da nossa capital. O problema é que continua ainda muito mais acentuado nos dias de hoje. Nesse encontro que aconteceu na Associação Comercial, no auditório da Associação Comercial, várias personalidades estiveram presentes. Você vai acompanhar depoimentos delas sobre um vídeo que nós exibimos naquela oportunidade sobre o BRT. BRT. Nada comparado com o VLT que o ex-prefeito João Castelo acabou tentando implantar e que o Edvaldo Holanda Júnior, atual prefeito, não vê como implantar o VLT, que segundo ele nem projeto teve para a sua utilização. Embora a prefeitura tenha gasto algo em torno de 7 milhões de reais com o que veio e está se acabando ali no anel viário. O Marcelo Linhares, à época, ele era assessor do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e opinou sobre o que viu e ouviu sobre o BRT. Confira. Essas novas ideias de descongestionamento do trânsito nos deixam felizes em poder encontrar soluções para que não possamos viver nesse congestionamento dia a dia. A diretora do SESC Senat, naquela oportunidade, era Calbira Nery, que também assistiu o vídeo e, depois de assisti-lo, opinou. Confira. O sistema BRT, ele vai trazer melhorias significantes para o trânsito da nossa capital. E o sistema BRT, hoje, no nosso país, é o de mais, do custo menor e com mais progresso. O vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, Romeu Carvalho, também estava presente e deu a sua opinião sobre essa discussão, a discussão que foi feita naquela época, naquele ano, 2010, sobre essa alternativa de solução para o transporte coletivo da nossa capital. Confira. Aqui em São Luís, infelizmente, só se discute tarifa, né? Quando é para discutir o tema de transporte, só se fala em tarifa. E tarifa, para nós, ela está em quinto plano. Nós queremos dar à população o transporte que ela necessita. E que a gente vê tantos e outras capitais e fica aqui sem poder agir, porque nós estamos na ponta da linha, nós somos operadores, né? E os recursos estão disponíveis, então falta só vontade política. O secretário municipal de trânsito e transportes daquela época era Clodomir Paz. A disposição dele, segundo ele falou e você vai ouvir agora, era em que já a Prefeitura de São Luís pretendia implantar esse projeto aqui na capital e que já tinha até definição do primeiro trecho. O que acabou não acontecendo. Confira. A própria secretaria já tem estudos bastante avançados no sentido de implantar o primeiro trecho, ou seja, o primeiro corredor. Nós vamos buscar os meios. E esse corredor poderá ser o corredor da Jerônimo de Albuquerque, que começa a nível assim de continuidade de corredores, começa no São Francisco, na Castelo Branco. Passa pela Colásio Moreira, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, indo até Aguajajaras. O secretário das cidades do governo Maranhão, à época, o deputado federal Pedro Fernandes, também esteve presente e deu a sua opinião sobre a aplicação, a utilização do sistema de transporte coletivo através do BRT. Confira. Eu sou daqueles que acreditam que a solução vem a partir da discussão dos problemas. Essa é uma oportunidade ímpar que nós temos de começar a discutir nossos problemas e um problema sério que é transporte. Transporte, principalmente da nossa capital, está um caos, principalmente prejudicando os grandes trabalhadores, o grande volume de trabalhadores, porque eles dependem do transporte coletivo, que está todo engarrafado. Então, nós precisamos dessas soluções e é com essas discussões que nós vamos encaminhar soluções. A secretaria se coloca à disposição aí da Prefeitura para discutir de todos os segmentos organizados. Nós queremos contribuir com essas soluções. O secretário de Infraestrutura, naquela época, era o deputado estadual Max Barros, atual primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ouça o que disse Max Barros naquela oportunidade. Confira. Nós temos que partir para o que os grandes centros já fazem, nem tão grandes como São Luís. É o transporte de massa. Essa é a única saída para melhorar o tráfego, diminuir os custos, diminuir a poluição. E, dentre as opções de transporte de massa, a que, no meu entendimento, a que mais se encaixa no caso de São Luís é o BRT. Porque ele tem as mesmas características de um metrô de superfície e o custo dele é muito inferior ao de um metrô de superfície. Então, o que acontece? Ele tem o horário certo para chegar em cada parada. Ele tem uma calha exclusiva para trafegar. A pessoa que sai de sua residência sabe que, por exemplo, 10 horas vai passar lá o BRT. E que, vamos supor, daí a meia hora vai chegar no seu local de destino. Então, vai ter conforto, vai ter precisão em termos de horário. E vai melhorar muito o tráfego. Porque muitas pessoas que utilizam o carro hoje vão até priorizar o BRT em função do conforto, da precisão do horário, do custo menor do que enfrentar um trânsito engarrafado. Então, uma cidade do Porto de São Luís tem que pensar em transporte massa. O presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Coletivo, Otávio Cunha, deu todas as informações sobre o BRT, falou da utilização desse veículo, que ele é conjugado, transporta de 200 a 300 pessoas. disse que há recursos, através do PAC, recursos do governo federal, linha de financiamento do BNDES para a implantação do sistema coletivo, que pode sim, se assim desejarem, se assim quiserem, ser implantada em São Luís. Confira. O BRT é um projeto que melhora a qualidade de vida, diminui a poluição ambiental e permite uma qualidade do transporte de ônibus que não existe hoje aqui. Todas as cidades brasileiras e no mundo que implantaram esse sistema hoje têm um nível de satisfação da população muito grande. E São Luís tem todas as condições para implantar esses corredores aqui e melhorar o transporte da cidade. O governo federal está destinando, através do PAC da Mobilidade Urbana, para o ano de 2011, 18 bilhões de reais que estão disponibilizados para implantação nesses corredores. Todas as cidades acima de 300 mil habitantes podem se habilitar a esse recurso. Dito tudo isto que você ouviu, em cima de tudo isto que você ouviu, foi que na audiência pública, na Câmara de São Luís, que esteve presente a secretária municipal de trânsito das posses, Miriam Aguiar, que nós contamos essa história. E o vídeo existe, a gente pode fornecer a quem o desejar. Talvez até a gente o exiba em reprise aqui no Mariano TV. Vamos pensar na ideia. É que é um vídeo longo, mais de 20 minutos, mais ou menos. Mas na Câmara de São Luís, um vereador que estava presente nessa audiência pública, vereador Ricardo Diniz, se interessou pelo assunto. E tanto se interessou, que levantou os dados na internet, me mostrou ontem, lá na Câmara de São Luís, e vai se aprofundar sobre essa ideia. Tomara que o atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior estude, mande uma equipe estudar, examinar e colocar em prática, porque o sistema de transporte coletivo que São Luís tem hoje, não cabe mais em uma cidade com mais de 1 milhão e 100 mil habitantes. Porque o sistema de transporte coletivo que São Luís tem hoje, foi implantado quando São Luís tinha pouco mais de 300 mil habitantes. E hoje, com mais de 1 milhão e 100 mil, esse sistema não dá mais conta do que a necessidade, do que a população, melhor dizendo, carece e precisa. Mais um intervalo comercial, depois eu volto, é um instante só. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta, tem mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense, há quase 29 anos no ar, incomparável, inconfundível e pode passar a régua. Nós temos também dois canais de informações na internet. Você acessa o meu blog, www.maranhãotv.com. Só tem vídeo, não tem foto e legenda, é só vídeo. Temos agora 19 mil 523 visualizações. E no YouTube, minha TV 25 anos, também é só vídeo. Chegamos a 2.208 reportagens sobre os mais variados assuntos do telemanalismo maranhense, que já foram visualizados até agora, por mais de 215 mil 628 internautas espalhados. Pelo Maranhão, pelo Brasil, por dezenas de países do mundo inteiro. Estou aqui na TV Guará, canal 23, fazendo o que eu gosto de fazer, do jeito que você gosta de ver. O assunto agora é Prefeitura It's Now. E nas informações que são oriundas da Prefeitura de São Luís, nós vamos conversar com o secretário de comunicação do município, jornalista Márcio Gerri. O sindicato dos funcionários públicos de São Luís lançou uma campanha de reajuste salarial e essa campanha começou a ser discutida junto com os técnicos da Prefeitura de São Luís. Márcio Gerri, secretário de comunicação da Prefeitura. Como estão os primeiros entendimentos, as primeiras negociações sobre o reajuste salarial dos funcionários públicos da Prefeitura? Nós fizemos, já instituímos a mesa de negociação permanente com os sindicatos da base municipal e já fizemos duas reuniões a partir da instalação desta mesa. Uma delas, agora nesta quinta-feira, nós começamos a discutir qual será o percentual do reajuste salarial da data base de 2013. Nós avançamos nesse diálogo e voltaremos ao tema em uma nova reunião na segunda-feira, às 16 horas. É uma perspectiva muito boa de um bom acordo entre a Prefeitura e os servidores. A disposição do prefeito Edvalo Landa Júnior é dito e várias vezes reiterada, de valorizar o servidor público municipal. E isso será feito. E uma das formas de fazer essa valorização é fazendo com que haja um padrão salarial progressivamente melhor, mesmo com as adversidades que temos na situação da cidade, mesmo com as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já que neste momento o município de São Luís, avaliando esse último quadrimestre do ano passado, ele passou do chamado limite prudencial, o que gera restrições, inclusive restrições para reajuste de salários. Secretário Márcio Gerri, qual o percentual que os funcionários estão pedindo e qual a contra-proposta da Prefeitura nessa mesa de negociações? A Prefeitura ainda não apresentou a sua contra-proposta. Nós estamos estudando o tema, a Secretaria do Planejamento Municipal, a Secretaria de Administração e a Secretaria da Fazenda, juntamente com um grupo de trabalho que o prefeito instituiu. Esse grupo inteiro está se debruçando sobre os números, sobre a situação real do município, para, a partir disso, apresentar, ainda agora, na segunda-feira, uma proposta de reajuste aos servidores públicos municipais. Muito bem, vamos esperar que realmente haja um consenso em torno dessas discussões e que a Prefeitura possa pagar algo que possa também ser agradável aos servidores públicos municipais. Na sequência, vamos falar de Esporte It's Now. E no bloco de esporte, ainda repercute em toda a cidade, o clima ainda é de tristeza, abatimento, pela desclassificação do Sampaio Corrêa da Copa do Brasil 2013 para o Campinense dentro do Castelão. Há exemplo do que aconteceu com o Maranhão, que também foi desclassificado dentro do Castelão. Há exemplo do Maranhão, que foi desclassificado porque o Jackson perdeu um pênalti dentro do Castelão. O Sampaio Corrêa também, o craque do time, o jogador porque eu tenho a melhor admiração. Arlino Maracanã também jogou fora a classificação do Sampaio Corrêa para outra fase da Copa do Brasil, ao perder um pênalti dentro do estádio do Castelão. O pênalti do Maranhão, cobrado por o Jackson, foi defendido pelo goleiro. O pênalti do Sampaio Corrêa, cobrado por Arlino Maracanã, também foi defendido pelo goleiro. Dos dois adversários, dos nossos dois representantes que, mais uma vez, ficam de fora da festa que é a Copa do Brasil. O jornalista e radialista Garcia Júnior opinou sobre essa desclassificação, essa eliminação do Sampaio Corrêa, dessa competição que é uma festa do futebol brasileiro. Confira. A bola da vez era a bola do Arlino Maracanã, do pênalti. 38 minutos, Sampaio 1x0. Aí que tivesse até um empate 1x1, o Sampaio estava classificado. Talvez alguns, até o próprio torcedor, que é um apaixonado, achou que, pelo fato de ter vencido o lado de 1x0, é que seria favas contadas. Não é assim o time do Campinense. Não é esse time todo, mas é um time certinho. O Sampaio não tem o lateral direito e não tem atacante. Se não contratar, se não reforçar, eu sei que o Sérgio estiver assistindo você, e com certeza está, vai dizer o seguinte, contrata você porque eu não tenho mais de onde tirar. O quê? Mas se não contratar, se não arrumar as duas posições para o Campeonato Brasileiro da Série C, nós não vamos ter muitas alegrias aqui não no nosso futebol. O presidente da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Maranhão, radialista Técio Domenici, também analisa essa eliminação do Sampaio Corrêa da Copa do Brasil 2013, porque todo mundo já estava pensando em ir ao jogo do Sampaio com o Flamengo. Infelizmente, quem quiser ver esse jogo vai ter que ir até Campina Grande, lá na Paraíba. Técio Domenici e a sua opinião sobre o que aconteceu com o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil 2013. Confira. O Sampaio vinha em uma partida com o Campeonato de igual para igual. O jogo era realmente aquele cada um mais preocupado com o outro, e aí acabou que o Sampaio Corrêa teve o benefício da sorte já há 38, 39 minutos, quando o pênalti a seu favor. Ali aquele pênalti acabava com o jogo. Até se não tivesse tido pênalti, Sampaio arrastava com 0x0 e se classificava. Mas com a chegada do pênalti e a perda, aquilo foi exatamente o que ninguém queria que acontecesse. E aconteceu de imediato. Na saída, o Campinense faz 1x0. Esse 1x0, ele conseguiu reverter a vantagem de Sampaio Corrêa, fazer com que ficasse tudo igual. E aí vamos para o pênalti. Quando vem para as séries alternadas, aí já é imprevisível. Pênalti imprevisível. O reflexo disso, o Sampaio Corrêa perder uma competição dessa, perder a continuação da competição, perder o jogo, a classificação, isso foi um apalo, um impacto negativo para a torcida do Sampaio, para a torcida Maranhense, para o futebol, para nós de imprensa. Houve realmente assim, até agora não se consegue digerir. Parece assim, um apagão. Incalculáveis perdas a gente teve com o resultado negativo do Sampaio com sua eliminação. Pois é, amigo do Maranhão TV, não deu. Não deu. Futebol tem dessas coisas. Louve-se aqui o comportamento, a atitude do presidente Sérgio Frota. bancando o Sampaio Corrêa com seus recursos próprios, vendendo parte do seu patrimônio e perdeu uma grande oportunidade de, num jogo contra o Flamengo, recuperar parte do que já gastou e ter com o que arrumar o time para a Série C, que vai começar no segundo semestre. A coisa ficou um pouco mais difícil. E, infelizmente, a Urubuzada não vai ver seu time no Castelão, na Copa do Brasil 2013. Infelizmente. Chegamos ao final de mais uma apresentação do nosso Maranhão TV. Vamos ao bloco de cultura. It's now. E no bloco de cultura, para encerrar o programa de hoje, vamos ver um bom momento do Bambiaboi de Itaja Suaba, sotaque de orquestra, uma boi comandada pelo Sargento Carlos, na zona rural de São Luís. Bela brincadeira da nossa cultura popular, encerrando o programa desta sexta-feira em uma de suas apresentações na temporada junina 2008, lá na Praça Nauro Machado. Um grande abraço com beijos e carícias, um beijo e um toque no coração de quem me gosta e de quem me quer. Com essa esperança, a gente se reencontra. Um bom final de semana para todos. Até segunda-feira. Hasta la vista. Chega para a Cabeza Índia, é que é baqui no meio do cordão. Eu quero ver o povo animado, aquele dançando, alegando a multidão. Chega para a Cabeza Índia, é que é baqui no meio do cordão. Eu quero ver o povo animado, aquele dançando, alegando a multidão. Diz aí! Vê o bolinho pra trás, ai, ai, o espacinho pra frente. Ui, ui, deu uma reboladinha, eu quero ver você toda sanhadinha. Vê o bolinho pra trás, ai, ai, o espacinho pra frente. Ui, ui, deu uma reboladinha, eu quero ver você toda sanhadinha. A melhor cultura da região. A melhor cultura da região. Balança, meu boi, meu boi, esse é meu boi. Bumba, bumba. A melhor cultura do Maranhão. Arrote o boi. Arrote o Maranhão. O que é isso?